Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês uma coisa diferente Hoje é dia de podar a minha amora E toda vez que eu podo ela fica assim Eu tiro bastante, eu faço isso a cada 3 meses E vocês não imaginam o tamanho que ela fica em 3 meses Bem, então, hoje eu resolvi fazer uma experiência Esses são os galhos que eu achei com cara de árvore Então, eu achei que eles dariam ótimas arvorezinhas E por conta disso eu coloquei eles no enraizador Deve ter mais ou menos uns 3 litros de água nesse pote É um daqueles potes de mop E eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa de enraizante E ele ficou aí mais ou menos uns 30 minutos Ou talvez um pouco mais Que foi o tempo que eu demorei para tirar o lixo Que era muito, o lixo que sobrou da poda E organizar a minha terra que eu vou usar Aqui Um pacote de 10 kg de terra que eu comprei no supermercado Um pacotinho de 2 kg de humus de minhoca Mais ou menos o equivalente a uns 10 kg de terra compostada Que é aquela terra que eu vou colocando lixo dentro de um vaso E a cada 6 meses eu retiro E junto com mais terra para poder plantar Para usar nas minhas plantinhas Além disso, eu coloquei aqui também Um pouquinho de substrato Isto aqui, ele não vai dissolver Ele não vai decompor Mas ele é muito interessante para deixar a terra bem airada E isso aqui, caso vocês não tenham reconhecido ainda É MDF Como vocês sabem, MDF não pode molhar E pelo fato de não poder molhar Quando molha, ele se transforma nisso E aí eu tinha um móvel aqui Que ele molhou E aí ele não servia para mais nada Eu coloquei ele ao relento Deixei ele num cantinho E ele se dissolveu E virou isso aí Bem, o próximo passo então É misturar Para a gente poder plantar As nossas mudas de amora Esses patinhos Eles vão servir para o controle Ou seja Você tem que ter Para você fazer suas mudas Você tem que ter o patinho transparente Porque ele é o seu controle Pelo fato dele ser Pelo fato dele ser transparente Você vai saber Quando as raízes começarem a aparecer Aí eu vou usar Para o que eu tenho aqui Ó, o de sorvete Lata de tinta O que tiver Vale tudo, tá? Eu sei que isso parece loucura Um galho desse tamanho Mas sinceramente Eu já vi a amora pegar Por nada Então Eu sinceramente acredito Agora a gente vai plantar o restante E depois A gente vai regar com o enraizante Que ficou no balde Depois que a gente plantar tudo Eu escolhi Uma área de sombra relativa Então ela tem sombra Mas ela não tem muita sombra Porque em cima dela Tem uma laranjeira E um açaí E como vocês podem ver Não tem muita folha Então a sombra existe Mas é uma sombra relativa E é uma sombra somente de meio dia Porque a tarde O sol vai bater Nessas plantinhas Olha, como dá para notar aqui Todos eles pegaram Aliás, eu achei que ficou Lindo esse aqui E como vocês podem perceber O restante todo pegou Esse aqui tem uns 50 centímetros de altura E ele ainda não brotou Como ele é mais grosso Demora mais tempo para se recuperar E aí o que eu achei muito interessante É que em algumas delas A gente já tem até frutinha Tem 45 dias Do primeiro dia que eu coloquei Os galhos na terra E o galho que eu não estava levando muita fé De repente Nesses últimos dois dias Está desse jeito Olha Frutinhas Deu certo Deu muito certo Eu estou com os meus vasos prontos Já decidi qual bonsai Eu vou botar em cada vaso Agora chegou a hora Da gente preparar a terra E com certeza Eu vou precisar de um pouco mais de terra Então eu vou fazer um preparado Com terra E eu vou mostrar para vocês Como é que eu faço Eu vou começar com uma boa quantidade de terra Vou colocar um pouquinho de vermiculita Essa vermiculita Ela serve para dar uma aerada na terra Se você não tiver vermiculita Você pode usar qualquer outra substância Você pode usar inclusive isso aqui Olha Se você tiver um móvel de IDE Que estragou Você pode usar ele também Aí Eu vou botar um pouquinho de cerco Esse cerco é só um pouquinho Esse aqui é o cerco de ar Então ele é mais forte Rumos de minhoca Eu posso ser bem mais generosa Então Eu vou botar o equivalente A umas Três pazinhas dessas Por cima disso tudo Eu vou voltar a colocar a minha terra E só depois disso É que eu vou mexer E considerar ela pronta Para colocar no vaso plantar Eu escolhi os vasos de acordo com De acordo com a planta E essa aqui Como vocês podem ver Olha Ela tem bem pouquinho Ela tem bem pouquinho substrato Tem bem pouquinho a terra Então eu resolvi Escolher esse vaso Que ele pareça uma bacia Aqui não tem Deixa eu mostrar Olha Essas são as raízes Como não tem nenhuma raiz grossa ainda Nenhuma raiz que seja Necessário retirar Eu vou deixar exatamente do jeito que ele está E eu aplico a terra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Os meus outros bonsai eu cobri com sobra de madeira. Esse aqui eu vou cobrir com o músico que eu encontrei no meu quintal. Bem pessoal, está aqui o nosso vaso já plantado com bonsai. E eu espero que tenham gostado e que possam aproveitar a ideia em casa.